Durante o TEIA Bahia 2014, segundo o encontro da Rede de Pontos de Cultura, diversas atividades artísticas vão ser realizadas no Centro Histórico de Salvador. A programação é gratuita e inclui audiência pública, mesas temáticas e feira criativa. O objetivo é divulgar a cultura do interior na capital, além de discutir políticas públicas para o setor. É uma valorização e oportunidade daqueles que ficaram esquecidos ou que não tiveram oportunidade, através das políticas públicas e desses projetos, eles têm então a oportunidade e a chance de mostrar esse trabalho. O ponto de cultura só vem a engrandecer e a valorizar esse trabalho desenvolvido por nós. Os pontos de cultura são entidades da sociedade civil selecionadas a partir de edital público para desenvolver durante três anos projetos culturais. distribuídos em todo o Estado. É o reconhecimento do Estado brasileiro a pessoas que já fazem cultura, instituições que já fazem cultura. E é reforçar, portanto, essa cultura já feita pela sociedade brasileira. Ampliá-la, reforçá-la, apoiá-la. Ampliá-la, reforçá-la.